Município Viqueque, membro do Parlamento Nacional, Comissão Ziguei, Halao Sormuto, administrador município Viqueque, no Diretor Educação, inclui diretora da Escola Cira. Sormuto, nê, halao quarta-feira, né? Qual é ali o Conaba Projeto Comunitário, a escola Sanuru Resenualu, e a município Viqueque? Presidente da Comissão Ziguei, trata assunto educação, cultura, desporto no Cidadania, Antônio Verdeal, que o subdirigente escola no educação município, ato Correinho Nacional, não é, bale, acelera Projeto Comunitário, né? Né, bale, halao quarta-feira, nós estamos, a universidade de esporto, halao, a fiscalização, por isso que, por isso que, por isso que, os artes, 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 e os artes, os artes, os artes, os artes, o ministério da Educação, a universidade, a escola, a sala, a sala de aula, A CIDADE NO BRANCHO e o projeto é o projeto comunitário. Mesmo que nós temos que ter determinado contrato em polêmio, em polêmio, em parlamento. É a oportunidade de Diretura Educação Municipal de VKK e em Edu Amral afirma total orçamento do projeto comunitário da Escola Sanolú Resimual e é o projeto dolar americano milhão e da resenha. O projeto comunitário da Escola Sanolú Resimual não é o orçamento do Tamaona e da Serne Contabancário da Ida. Há de 27, foram de 25% como esse pouco. Mas, em vez, a escola vai no bó MAX. Por exemplo, o ensino básico. Capítulo 1,00. Secundário rua, pre-escola rua, o resto é a Ações. E o número de escola hirak-nebe atu-hadia composto de escola secundária rua no pre-escola rua inclui ensino básico sanulur asinat Basilio Carvalho RTT